Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 26 de outubro, terça-feira da trigésima semana do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e eu quero receber você, acolher você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva, ative as notificações e vamos crescer juntos ao redor da Palavra de Deus. O padre gostaria de lembrar, sei que muita gente já sabe, que nós temos um terço aqui, né, que para você rezar junto comigo, você que tem dificuldade de rezar o Santo Terço aí todos os dias, um terço onde antes de cada Ave Maria nós temos um versículo bíblico que vai explicando todo o sentido do terço. Hoje, terça-feira, dia de rezarmos os mistérios dolorosos, na descrição do nosso vídeo aqui tem o terço então para você, para a gente poder rezar junto depois e mais uma infinidade de coisas aqui que acontecem dentro do nosso canal do YouTube. Nossa missa diária é sempre seis da manhã, segunda a sábado e essa semana, 19h30, também a Santa Missa com a novena de São Judas Tadeu, direto da nossa capela São Judas Tadeu aqui de Alto Piquiri, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama Lucas, capítulo 13, versículo de 18 a 21 e diz assim Naquele tempo Jesus dizia Aqui é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos Jesus disse ainda Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, Jesus se pergunta com que mais, o que é semelhante ao reino de Deus? Com o que eu posso comparar? E ele escolhe então duas imagens A semente de mostarda e um pouquinho de fermento para falar do reino de Deus A que é semelhante o reino de Deus? Ou seja, a presença de Deus na história da humanidade A presença da igreja no mundo E a presença de Deus dentro de cada um de nós O reino de Deus, esse mundo que convive entre luzes e trevas O bem e o mal Pessoas que o acolhem, outros que não acolhem Como é a presença de Deus no mundo? Qual é a presença da igreja nesse mundo? E como é Deus dentro de você e dentro de mim? Então, o reino de Deus, tudo isso é o reino de Deus Essa presença do Senhor Ele é como a semente de mostarda Um homem pega e atira no campo A sementinha de mostarda é nula, é quase nada É difícil de ver, não é isso? Ninguém às vezes dá muito valor nela Mas há um poder imenso dentro dessa semente de mostarda Olha, ela cresce, torna-se uma grande árvore E as aves do céu vão fazer ninhos nos seus ramos Quem diria que naquela sementinha de nada Que parece um grãozinho de areia Já viu o grão de mostarda? Pudesse haver uma árvore cujo ramo O passarinho vai fazer ninho E aqui está, queridos Deus realiza coisas extraordinárias a partir de coisas muito pequenas Hábitos muito pequenos Coisas muito simples Qual é o grãozinho de mostarda? Que tem o poder de produzir uma árvore Para dar ninho O evangelho de cada dia Quantas pessoas não conseguem valorizar A fidelidade à palavra de Deus todos os dias Porque nesse universo que é um YouTube da vida Spotify, tanta coisa Instagram, Facebook, WhatsApp E a correria nossa de cada dia Talvez ouvir a homenia de um padre Pareça algo insignificante E difícil de enxergar Como é um grãozinho de mostarda Mas você que está aqui todos os dias Você que faz o nosso diário espiritual Todos os dias Que o padre escreve a cada mês E até a virada de novembro Vai entrar lá o do mês de novembro No nosso site PadreMario.com Que você pega lá e imprime ou não Que tal a homenia de área por escrito Com as perguntinhas Ah, isso é um grãozinho de mostarda Isso é um grão de areia Não é possível que aí dentro Tem uma árvore frondosa Pois é, mas tem A cura É a presença de Deus que nos vem A partir do grãozinho de mostarda O evangelho de cada dia Escrever um diário espiritual Fazer lá os e-books As formações Dentro em breve está subindo mais coisa lá Rezar o terço todos os dias Está aqui na descrição para você O jejum da sexta-feira santa Uma mortificação Uma penitência Uma boa obra Uma caridade A gente olha para essas coisas E como não parece um caroço de abacate Muito visível aos olhos É só um grãozinho de mostarda A gente desconsidera Ou parece que não entende O poder que há dentro daquilo ali O grãozinho de mostarda Por favor, com licença Muito obrigado Me perdoe, te amo, tá? Isso é tão importante para mim O grãozinho de mostarda Às vezes a gente olha E muitas pessoas não entendem Por que algumas pessoas Têm uma fé tão firme Tão forte Padre, eu queria ter fé como ele tem Padre, eu queria ter fé como ela tem Nossa, que mulher Que jovem Que pessoa determinada Tudo que precisa Do que é feito alguém hoje Tão grande Do grãozinho De mostarda O bem de cada dia E sim A igreja nesse mundo É vista como um grãozinho de mostarda Ela até some Diante dos shopping centers da vida Que ninguém Todo mundo enxerga Mas não enxerga a paróquia, né? Então O grãozinho de mostarda Mas é assim que é o reino de Deus Se crescer, amigo Fica grande, né? Jesus disse ainda Com o que poderei ainda Comparar o reino de Deus? O reino de Deus é tão maravilhoso É tão extraordinário Você perceber Deus nesse mundo Que Jesus quis contar Mais um exemplo Assim pra deixar claro Ah, já sei É como o fermento Que uma mulher pega E mistura Com três porções de farinha Até que tudo fique fermentado Sim O reino de Deus É aquilo que fermenta a vida Fermenta a sociedade Nós estamos, por exemplo Hoje num mundo Que Onde a igreja Muitas vezes se diluiu Quando você come o pão Você sente o gosto do fermento Se sentir não tá bom, né? Quando você come o bolo Você sente o gosto do fermento Se sentir não tá bom, né? Quem que leva a fama? É o fermento? Não É o sabor que você deu nas coisas lá Nós estamos num mundo, por exemplo Onde a igreja É como um fermento Ela tá diluída Ninguém percebe mais ela Tem diminuídos de tamanho Mas é a igreja que fermenta Esse mundo todo Pela vida consagrada Nos mosteiros que rezam É a igreja presente nesse mundo Que fermenta esse mundo Nas obras de caridade É a igreja que fermenta esse mundo Pela cultura que nos legou e deixou Isso que a gente chama de ocidente Civilização Essa moralidade básica Que faz a gente não ser bicho Ser gente Quem foi que deu isso? O cristianismo É um fermento Vai muito mais farinha Do que fermento, né? Gente, se começar a entrar Barulho pra vocês Eu peço mil desculpas O Pato só tem agora Pra gravar essa humilhia Você sabe, né? Estamos em obras E não tem jeito aqui Estamos construindo a paróquia Aqui tão pertinho Veja Vai muito mais farinha Do que fermento Isso pra dizer o quê? Que o bem no mundo É feito pela minoria Não pela maioria Se a gente olhar pra tudo É assim É uma minoria Que abraça a causa Veste a camisa Busca mesmo E é fiel até o fim Mas isso acaba sustentando O todo Como um pouco de farinha Desculpe Um pouco de fermento Acaba fazendo bem A toda aquela farinha Portanto, queridos irmãos e irmãs Não desconsideremos o poder Das pequenas práticas espirituais Tem muita gente aí Atrás de uma grande revelação Aparição, o milagre E desconsidera a Eucaristia Desconsidera a oração Quer grãozinho de mostarda Mais esquecido, ignorado Quer fermentinho Mais ignorado Do que a Eucaristia Que as pessoas não buscam Não comungam Talvez É tudo isso aí Na sua pequenez Singeleza e simplicidade Que nós A nossa futilidade E mania de grandeza Não estamos percebendo Mas a gente precisa reconhecer As grandes coisas Que necessitamos E estão nas pequenas práticas Que a igreja nos ensina Pro dia a dia da nossa vida Portanto, um pouco mais de coragem Bom senso Inteligência Vamos nos dar um pouco mais Ao grão de mostarda Ao fermentinho diário De cada dia Do Evangelho Da Eucaristia Da palavra Da oração E grandes coisas Deus vai fazer acontecer Na nossa vida Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém